Atenção, oportunidade no agronegócio, atenção para essa informação. O Senar oferece 80 bolsas de estudos remunerados, estudo remunerado aí para alunos em final de curso e recém-formados nos cursos de ciências agrárias. A Nayara Moura traz as informações. São 80 vagas para estudantes que já tenham concluído ou estejam no final de cursos que envolvem ciências agrárias. A Academia de Formação do Senar está visando principalmente aquelas demandas no qual nós estamos com a defasagem de instrutores e técnicas de campo. Então, principalmente na área de máquinas, operação de máquinas, de tratores, de coledeira, de pulverizadores, essa é uma demanda na área de instrutoria. Então, interessado, tanto graduando como graduado na área de ciências agrárias, nós temos essa oportunidade de ingressar principalmente em municípios como Cristalina, Rio Verde, Goianésia, onde nós teremos uma concentração de realização desses cursos para que ele possa acompanhar no período de seis meses, cumprindo a carga horária de 360 horas. A média de duração do programa será de seis meses, podendo ser finalizado antes. Para aquele aluno que ainda está na universidade, ou seja, graduando, ele vai receber durante todo o programa uma bolsa mensal de mil e quinhentos reais. Já para o graduado, será de dois mil e quinhentos. E no final do programa, os dois com a grande possibilidade de serem contratados pelo Senar Goiás. Nós criamos essa academia de formação para que a gente possa entrar dentro das universidades, das faculdades, pegar esse aluno, esse aluno graduando que está ali nos últimos períodos do curso, para que ele possa já se ingressar sendo remunerado e cumprir essa carga horária para que ele, no termo, ele possa aí, quem sabe, ter a possibilidade de ingressar aqui no Senar como instrutor ou técnico de campo também. Essa é a oportunidade que o Fernando vai agarrar. Ele acabou de se formar em medicina veterinária e quer entrar logo no mercado de trabalho. Nós sabemos que o mercado de trabalho precisa de experiência, mas, no entanto, muitas das vezes, quando se fala de cursos das agrárias, onde a pessoa tem ali um período integral dedicado, ela não teve aquela oportunidade. Então, essa é uma maneira de poder estimular esses jovens a ter essa experiência que vem através desse processo seletivo. Para tirar dúvidas e fazer a inscrição de graça, é só acessar o site sistemafaeg.com.br.